Os melhores momentos de Mazzaropi. O mundo está mudado, seu padre. O senhor vê, por exemplo, agora esse mês de maio, isso aqui já estava tudo enteitado, né? Tinha procissão. É, se eu me lembro, se eu me lembro, para a igreja era o mês mais belo do ano, mês de Maria. É, tinha a procissão das virgens, né? As moças saiam todas de branco com aquele chalinho branco na cabeça, era tão bonito, né? É, mas, enfim, tudo acaba nesse mundo, né? Mas um dia nós vamos ter de novo essa mesma procissão com toda aquela beleza. Mas se Deus quiser, nós ainda vamos voltar para o tempo antigo. Não, voltar não volta mais. Os costumes mudaram muito. Temos que nos adaptar. É, mas a coisa está feia, seu vigar. O senhor pode ver, fio já no respeito ao pai. Ladrão está cheio, as cadeias estão entupidas. Onde é que nós vai parar? Não perdendo a fé em Deus, sempre temos esperanças. Ah, isso é verdade. O homem, quando perde a fé, vira uma besta, né? Tem que ter fé. Uns têm pouca fé, os outros ferem demais. Mas tem que ter fé para ir empurrando a vida, né? Sim. Deus deu liberdade ao homem. Cada cabeça, uma sentença. Mas nem tudo está perdido. Ainda existe muita gente boa neste mundo e com pureza de pensamento. Isso. O senhor falou em pureza, né? Agora eu estou com uma pergunta para fazer para o senhor. O que o senhor me fala desse tarde de divórcio? Diz que agora, com essa lei, diz que os homens podem casar com quantas mulheres quiserem e as mulheres casarem com quantos homens quiserem. E se não tiver satisfeitos, ainda pode breganhar. Eu não aprovo. Ah, tá aí. Isso que eu queria escutar da sua boca. Não precisa falar mais nada. Até logo, senhor Vigado. Até logo. Sabe, senhor delegado, eu queria falar... Pode falar. Afinal, você vai falar ou não vai falar? Em primeiro lugar, eu peço para o senhor não pensar que eu sou dedo duro. O Augusto vai fugir da cidade. O quê? Sem querer, eu estava lá no bar e escutei toda a conversa. Tem certeza? Estou falando que escutei, ué. Deixa para mim. Não fui só. Estou fluído. Estou fluído. Estou fluído. Acho bom vocês dêem um pulo lá na delegacia, porque o Augusto foi preso. A gente tem que ir para lá, fluído. É bom você ir. Sorta ele. Daqui a umas horas eu vou lá. Ai, meu Deus do céu. Larga de ser preguiçoso. Vamos para lá, fluído. Larga de ser preguiçoso. O senhor delegado, o senhor viu meu filho nascer, ele cresceu nessa cidade, rapaz honesto, trabalhador, bom chefe de família, que diabo que o senhor está fazendo? No meu trabalho eu tenho que ser justo, se ele for inocente vai ser provado. Será que foi ele mesmo que matou? É que toda gente aí está dizendo que é ele, o senhor não vai defender não, hein? Até agora ninguém me falou nada, um dinheirinho a mais até que não me fazia mal, hein? O Luído, que alegria! Alegria é coisa nenhuma, viu? A senhora tem paz com o café, da diabo! O que é isso? Não é fazendo a desgraça dos outros que você vai ser feliz não, viu? Quem está fazendo a desgraça é o seu filho, chefe de família e sem juízo. Sem juízo não, ele tem muito juízo. Se ele tivesse juízo não se meteria em brigas, qualquer dia descobrem tudo e ele vai preso. Vai preso não, já foi. Prenderam? Então já sabem que foi ele. Sabe quase nenhuma, isso é tudo invenção sua. Invenção não, eu vi. O que você viu? Você não viu nada. Você, agora, então eu sei que foi encher a cabeça do delegado, né? Ah, não, não, não fui eu. E para provar que não fui eu, vou pedir para soltá-lo. Eu estou falando que você tem parte com o diabo. Onde é que você vê o mulher que iria mandar na polícia agora? Eu não mando em ninguém. Boa tem a delegacia, mas mude de ideia. Pense que nós temos que terminar os nossos dias juntos. Olha aqui, mulher. Vai soltar o meu filho, pelo amor de Deus. E larga de pensar bobagem. Para isso tem muito tempo. Porca miséria.